Boa noite para você, Galo de Ouro, seja bem-vindo ao programa Conhecendo a Tradição. Gostaria que você se apresentasse e falasse de onde, quanto teve de carreira. Buenas, meu irmão Giba. A gente se conhece agora há um tempinho, né? Que tu entrou em contato comigo, eu fico muito feliz. Tu é um cara que trabalha pela tradição e, xê, eu tô nessa lutinha aí faz desde os 12 anos. Eu tô com 24, então já faz um tempinho, né? E sou de Viamão, sou viamonense, esse chão sagrado onde o Gildo ainda impera mesmo embaixo da terra. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e tenho visto muitas coisas boas, músicas, trovas. Poxa, uma gaita que não é mole, eu tenho acompanhado alguns toques de gaita seu. E quero dizer que pra mim é uma alegria estar conversando com você. Obrigado, meu irmão. E agradecer por, recentemente, você e o Tchê Fagun ser me autorizados a colocar o vídeo seu no meu canal no YouTube. Aquela trova ficou muito bagual. Que tal a boa tarde que vocês fizeram? Pra nós foi um grande prazer. Na verdade, o Giba, assim, ó. Eu sou canto, sou trovador, mas eu não sou gaiteiro. Então, eu toco só com o meu gasto mesmo, né? Eu tenho o gaiteiro que me acompanha, que é o Prachada, até vou citar o nome dele aqui, pra que fique conhecido no Rio Grande. É um gaiteiro muito bom. E ele tá me acompanhando agora no lançamento do meu segundo trabalho. É ele que vai colocar as 21 faixas. Esse eu não vou gravar 12, eu já resolvi gravar 21, porque daí eu fico 3, 4 anos sem gravar. Eu consigo divulgar, ter trabalho pra divulgar há muito tempo. Muito bom. Então, você, via mão, tem vários artistas também via mão aí, né? Tem, tem muitos colegas maravilhosos, gente boa, filhíssima. Porque eu prezo bastante, assim, a humildade do artista, carisma, sabe? E aqui tem muitos, tem aí Zeca Fernandes, o gigante da gaita. Aqui em via mão, assim, se eu for falar em todos, a Demira Aguiar, que foi gaiteira do próprio Teixeirinha, quando a Mera Terezinha foi embora, né? O João Aguiar, que acompanhou o Gildo aí, foi ginete do Gildo nos rodeios. É um grande cantor. Então, nós temos muito, Edio Vasconcelos, vários nomes aí que se a gente for falar, a gente vai ficar aqui há bastante tempo, né? Via mão não dá muito valor, assim, pros seus artistas, mas tem bastante artistas. Muito bem, Via mão. Tem uma turma que eu conheço, acompanho também o programa Travos e Trovas. Eu, na hora de repetir, estou esquecendo o teu nome do homem. Eu acompanho eles também. E o mais interessante, eu acompanhando o seu trabalho, você lançou a música outro dia, se eu me lembro, fala de mãe. Você não viu um vídeo de uma mãe com as mãozinhas todas, como é o que fala das mães. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho teu. Pois é, essa música, Ogiba, as pessoas estão me perguntando, é verdade essa música? Além de ser o que acontece, a música é verídica. Eu fui num asilo, né? E o nome da menina, Josiane, que é a dona do asilo, ela chegou e falou pra mim, olha, Wesley, eu preciso que tu faça uma letra pra uma senhora, que ela faz três anos que ela tá por aqui, e o filho dela não procura, não veio mais, não dá notícia, e a gente, como a gente tá recebendo, a gente não pode estar indo atrás da pessoa, isso faz parte do contrato de todo asilo, né? O filho quer visitar, visita, mas é obrigado a pagar e tal, mas quer visitar, a pessoa tem a livre-arbítrio. Então, ela disse pra mim, faz uma letra, falando pra esse filho o que ele deveria fazer. E, olha, eu tava numa tarde, assim, em casa, dormindo, e sonhei que o Gildo tava todo de branco na minha sala. E eu levantei e comecei a escrever, escrevi aquela obra ali, o meu compadre Rodrigo Longaray tinha colocado uma declamação na frente, ele queria declamar, infelizmente não pôde ir pro disco, né? Porque ele não tava no dia, e a gente fechou assim, bem, eu fechei Galo de Ouro e Rodrigo Longaray, uma parceria do meu compadre, que tá sempre comigo, trovando os lugares. É um irmão que eu tenho, muito mais que o meu compadre, e mais que o meu colega, né? E essa música tá retornando, ela vai entrar no segundo trabalho também. Muito bem. Eu quero dizer para você, parabéns pelo trabalho. Agora eu tô perguntando, porque essas letras de música que contam história, me chamam muita atenção, né? Como Coração de Luto, como essa música sua, e várias músicas que contam histórias que chamam atenção, que é uma história que a gente pode levantar com uma história verídica, né? E quando a história verídica, nós temos que sempre estar falando e estar divulgando, porque é a realidade do mundo hoje, né? Sim. Mas eu gostaria, se você pudesse dar-se um, não precisa ser toda uma parinha dessa música, se você conseguiria fazer. Claro. Seu moço, como é que pode viveres assim tranquilo e deixar tua mãezinha esquecida num asilo? Olhando pra porta aflita, aguardando a tua visita, lamentei ao ver aquilo. Não vim fazer julgamento que o julgo a consciência traz, quando houver uma campa, escrito descanso e paz. Não haverá flor nem vela que supra o carinho dela e a falta que uma mãe faz. Com certeza. Só conhece essa falta quem não tem mais perto da gente. Só isso. Verdade. Verdade. Graças a Deus tenho a minha. É. A minha eu já fui embora pro andar de cima, então eu sei o quanto a falta que ela me faz. Verdade. Eu não sei se alguém já falou para você, se tem dois timbres de voz. Às vezes, quando você está cantando trova, você tem o timbre do Hildo de Freitas. E cantando, você tem o timbre do Saldoso Teferinha. Isso. Todo mundo já me falou isso daí. E para a trova, é que assim, eu sempre digo uma coisa, Giba. A trova, ela... Não que seja, não que seja preciso. Mas, por exemplo, a trova, os tons dela são altos. Por quê? Porque o Hildo cantava alto. As pessoas dizem... Ah, o Inácio Cardoso criou o Mi Maior de Gavetão. Mentira. O Inácio Cardoso criou a toada de trova. Porque a gaita do Inácio Cardoso era uma gaita de oito baixos. Só tinha Fá e Dó. Não tinha Mi Maior. Então, era uma trova linear, antigamente. Os trovadores cantaram baixo. Agora, o Hildo chegou cantando em Mi Maior, porque a voz dele era alto. Então, os trovadores têm que acompanhar, né? Eu, sempre que posso, trovo em Ré. Em Ré Maior. Mas, quando eu entro numa toada de trova, que é a trova em Mi Maior, eu forço um pouquinho mais a garganta. Claro, fica parecendo o Gildo, mas não é o objetivo. Não, mas na verdade, eu percebo que você força a garganta, mas você não está imitando. É o timbre que faz chegar até aquela altura. É o timbre que faz chegar à altura. Isso, justamente. Eu não sei se você... Desculpa. O meu primeiro trabalho, eu gravei com notas muito alteradas. O meu produtor dizia assim pra mim, mamãe, tu canta nos tons do Gildo, vamos botar, vamos botar lá maior, vamos botar Fá Minoal sustenido. É um tom bem alto. E daí, agora, no meu próximo disco, eu já estou dosando mais, porque daí eu botei uma aula de canto, botei um grave a mais. Não digo o grave do Teixeirinha, mas o grave do Formiguinha, mais ou menos. Mas isso é muito bom, porque eu posso... Tem um outro trovador aí, eu não sei qual a religião que é ele, é o Diomar Almeida, não sei se você conhece esse trovador. Talvez até conheça, mas por nome assim, eu acho que não. Ele é o pai do Rian Almeida, o Rianzinho, que é trovador também. E a voz do Diomar Almeida, se você observar ele cantando, ele tem o time do Gildo de Freire. É impressionante, como todo o trovador que eu conheço, que eu observo muito, eu vejo que o timbre da voz puxa, porque a prova é... eternizada com o Gildo de Freire, né? Isso, no fim, acaba pegando, porque, como eu te disse, o Gildo costumava cantar alto, só que era o timbre dele. E daí mesmo a gente que quer cantar baixo, tem que cantar alto para poder acompanhar o tal do Mi Maior, né? Com certeza. Mas, muito bem. O seu nome mesmo é Wesley, é isso? Isso, meu nome mesmo é Wesley Marques. É que eu estou vendo aqui no videozinho Wesley. Como eu conheço é com o nome artístico, então eu tenho que perguntar se o seu nome mesmo é Wesley. Não, eu já sou teu amigo, eu coloquei ali Wesley, então eu coloquei Galo de Ouro. Ok, tranquilo. Mas, muito bem. Tem um outro rapaz, que aqui você estava em um grupo, não me lembro, agora qual grupo, não sei se é esse contrapalador, qual é o grupo que você estava. Tem um outro rapaz, chamado Bujo Novo, ele que me falou de você. Bem antes, atrás, quando eu entrevistei, eu descobri nas redes sociais também, ele é da região de Gaspar, Santa Catarina, e eu descobri ele, acabei fazendo entrevista com ele, e hoje o moleque parece que está ficando firme na arte da trova. Ele que me passou a primeira vez assim, tem um Galo de Ouro, tio Giba, que você precisa conhecer e conversar com ele. Foi aí que eu comecei a procurar e comecei a seguir o seu trabalho. O Bujo Novo é um rapaz de muito valor, muito bom, e ele está se tornando cada vez melhor. Ele participa do meu grupo, que se chama É Assim Que o Gildo Era. Ele é baseado numa música que eu estou fazendo, e estou lançando agora no próximo trabalho, que se chama É Assim Que o Gildo Era. E ali só tem pessoas que procuram fazer as coisas conforme o Gildo fazia. Pessoas humildes, pessoas que dão apoio para os colegas, se lá está faltando um... Se alguém está com o documento do carro atrasado, fizer uma vaquinha, apaguei-mo, né? Então, amigos sem interesse nenhum. Amigos que estão sempre nas festas juntos, estão sempre para a hora ruim, sempre para a hora boa, e do jeito que o Gildo Era. É Assim Que o nome do nosso grupo, sabe? E esse menino está lá. Esse menino, para mim, é um menino de ouro. Vale muito mais que tudo. Passa a Passa tem alguns aí no Rio Grande do Sul, me colocam em algum grupo. Hoje mesmo, me colocou num grupo hoje. Deixa eu ver se eu acho um grupo aqui. Grupo de... Grupo de Freire, de Freire Trova. Se for outra pessoa, um rapaz... Me colocaram também nesse grupo aí. Me colocaram também nesse grupo. Me colocaram também nesse grupo aí. Ele me colocou, eu vou ficar aqui, não é que existe. e se fala de trova, eu quero conhecer mais o trabalho e como eu gosto de definir a tradição, eu vou... Eles me colocam, eu aceito, eu onde está a gauchada, eu estou dentro. Mas, eu quero dizer para você, eu cresci nesse meio, nesse meio ouvindo, eu sou do interior, você vê aí que foi interessante, eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou do lado da moda caipira, da moda caipira, você também tem que a moda de viola, desculpa. Meu pai, ele cresceu nessa linha, ouvindo moda caipira e ouvindo em Godegaúcha, ouvindo Teixeirinha, junto de frente ali e a trova, então precisa aquilo que eu não saí. Que coisa ali. Quando eu vi que a trova era pouca divulgada, eu pensei, poxa, é uma coisa que eu gosto e eu vou incluir isso nesse meu trabalho também para poder ajudar os meus amigos, meus irmãos de lá do Rio Grande do Sul divulgar a sua arte também. Muito bom, meu irmão. Você sabe que a trova, eu sempre digo para as pessoas, a trova, ela já tem, ela já tem assim, pouco alcance. Não que as pessoas não gostem da trova, é a falta de oportunidade de ver a trova, né? Porque os nossos grandes trovadores não é, como é que eu vou te dizer, não é um dom que Deus dá a todas as pessoas, entendeu? Então, eles deviam, eu acho, eu, galo de ouro falando, eu acho que os meus colegas deveriam ir em aniversário, deviam encantar num casamento, igual a gente faz, né? A gente procura estar no meio do povo. Muita gente chega para nós e diz assim, para mim, para o Rodrigo, pelo menos, que nós estamos sempre na trova, né? A nossa vida é a trova, a gente dá um show só de uma hora de trova, daí o resto é música, mas uma hora tem que ser trova, sabe? E o pessoal chega e diz para nós, mas eu nunca tinha visto trova, ou muita gente diz assim, eu já tinha visto trova, mas a de vocês é diferenciada, é um pouquinho mais apurada, não fica tão cansativo, eu acho bonito, sabe? E os assuntos engraçados, a plateia vibra, então a trova, ela devia se expandir mais e não ficar só em festival. Não tem nada contra o festival, eu já falei, várias vezes, que é uma forma de os trovadores poderem ganhar, mas eu acho que eles ganhariam muito mais se eles colocassem a trova como um incentivo para a juventude, como algo assim, que eles fossem até contratados para ir cantar numa festa para trovar e não simplesmente pelo troféu, porque o troféu junta poeira na prateleira. Falando um pouquinho na trova na trova que eu postei recentemente de você e do Tia Fagundes, o Tia Fagundes, eu fiz uma entrevista com ele também, uma entrevista muito boa, e foi procurado pelas redes sociais, mas eu vindo lá e conhecendo o Tia Fagundes, porque eu não tenho contato com ele, assim como ele tem contato com você também. Interessante a rapidez da mente de vocês, isso é que me fascina mais no mundo da trova. Eu me lembro de um verso que o Tia Fagundes fez, falando que colocava freio em boi, alguma coisa assim, e você retrocou e você me falou para ele, mas o Tia não está indo muito em rodeio, porque o Tia não coloca em boi, não coloca em cavalo. E de repente ele responde de uma maneira diferente, já trovando em cima que você falou rapidamente de vocês ao trovar com a outra. O Tia Fagundes é um parceiro que eu já conhecia há muito tempo, só que a gente foi criar mais amizade, mais intimidade agora. Então eu te digo assim, eu trovei com o Tia Fagundes e eu me senti como se eu estivesse trovando com o Longaray, que eu trovo há muito tempo. Porque é que às vezes tu tem uma sintonia para trovar com o trovador. E é interessante isso daí, porque daí tu não vai com aquele intuito de querer um vencer o outro vai com o intuito de fazer uma trova bonita, né? E realmente saiu. Essa trova é muito bonita e por isso que eu pedi para me forçar você muito para estar divulgando. E assim, algumas pessoas já começaram a visualizar ela aqui e não dizem perguntar. Essas trovas de vocês geralmente foi o teu amigo fora do país e geralmente pela forma que tu me pergunta mais a respeito dessas trovas. Então, quem é fulano ou quem é ciclano, quando eu sei um pouco da história de vocês eu falo fulano e isso, isso, inclusive a música que você cantou essa que eu pedi para você para dar um pouquinho de mãe eu compartilhar no grupo de trovas do sul que eu tenho que você participa também um amigo de Sérgio me perguntou quem é esse cantor eu não sabia muito que você vai querer algum cantor e falei se você saber mais entre nas redes sociais você vai ver o trabalho dele lá então essa música ela mexe muito o coração da gente principalmente para nós que não tem as nossas mães e ver ali o valor que tem por não estar perto e também trova no coração de alguns que tem próximo e sabe que tem que dar mais valor o valor de regravar ela eu não queria que ela ficasse perdida no primeiro trabalho porque o primeiro trabalho eu lancei eu deixei ele dois meses na praça eu vendi 500 cópias dele em dois meses parei porque já estava difícil já tem muito pouca gente trabalhando com as gráficas até por causa da pandemia então eu já decidi gravar o outro e já mandar fazer mil cópias de uma vez então pra mim não deixar essa música parada porque só foi 500 cópias dela eu vou transferir ela já pro segundo trabalho só que eu vou regravar ela num outro tom claro quem sabe quando você tiver que aceder para nós conversar a respeito desse trabalho novamente quando tu quiser muito interessante eu vou pedir alguns versos de trova pra você também vou passar um tema pra você aqui eu posso ter entrevista trovador eu gosto de colocar trabalho deles também para não ficar só conversando e fazendo perguntas que a pergunta melhor é responder no trabalho de vocês mas eu gostaria que você falasse uns versos no tema sobre um tema atual que nós temos que é o que nós estamos fazendo agora mas eu vou dar um tema de facebook para você tema de facebook isso facebook é importante eu agora estou notando porque é através dele que tu está me entrevistando e tu pode fazer as perguntas porque eu respondo improvisando o meu querido amigo jiba eu já entendi o teu truque tu sabe que eu conheço bem esse tal de facebook mas por isso que eu sempre digo que eu entro para ver os looks das prendas muito bonitas e até quando eu vou para o bar para jogar um snook e eu vou te falar cantando que as postagens das minhas trovas tu pode reparar no facebook que sempre tem coisa nova e daí tu olha os vídeos porque lá eu dou uma prova que eu sou gaúcho de fato e que gosto da trova através do facebook viajo o mundão inteiro e levo o meu trabalho até lá no estrangeiro e quem quiser conhecer um gaúcho bem campeiro entre lá no facebook e vai ver o estampo altaneiro e eu que sou gaúcho e gosto da divulgação digo sempre para os ouvintes que eu escute a transmissão do meu querido amigo jiba parceiro do coração que através do facebook leva a nossa tradição eita muito bem isso é muito bom em versos a gente acaba viajando eu viajia aqui acho que minha mente foi muito longe de você estar recitando esses versos muito longe me pegou de surpresa oi? me pegasse de surpresa mas é assim mesmo é assim que a gente tem que treinar a mente pois é mas o engraçado da trova é isso se vocês vão em algum digamos em algum festival ou vai em alguma festa de aniversário casamento às vezes as pessoas pegam você um verso na hora e você tem que desenrolar aquele verso ali justamente você sabe que é notório porque por exemplo se você chega em um casamento ou se você chega em uma festa você nota tudo que tem na volta e daqui a pouco começa a sair um verso é muito interessante começa a sair um verso assim em umas coisas que tu nem entende depois tu vai escutar tu diz assim vai eu me eu foquei numa coisa que ilusória eu também tenho uns amigos também do nordeste eu estou conversando com algum deles eu acho que logo logo vou fazer alguma entrevista com alguns dos repetitivos do nordeste e eu acho o repente do nordeste muito mais rápido do que o repente da trova do Rio Grande do Sul olha meu amigo Giba isso não há quem conteste porque é claro que é mais rápida a trova lá do nordeste nós aqui somos gaúcho e lá somos cabra da peste muito bom então eu percebo que eu tenho uns cantores que a minha cantora é consagrada e eu gosto muito e sabe muito embolada no pandeiro é o é o caju e castanha a parte que eles cabem ali quando eles começam a falar rápido ali não tem que entender o que eles estão falando e eles não pegam uma só palavra no que eles estão falando ali mas 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 Giba você sabe que teve uma época que eu estava até dando uma treinadinha em casa diz assim eu já cantei até em muita embolada agora eu não trovo nada larguei essa profissão mas qualquer dia quero ir lá no nordeste com os irmãos cada parada peste improvisar no baião muito bom Galdior vamos 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 conhecer essa gente quem sabe fazer um grupo né um grupo de gaúcho nordestino vai ser uma soma muito boa e vocês ali olha imagina nós aprendendo com aqueles homens lá que já nascem improvisando né e fazer o repente meu amigo faz faz uns versos aí faz uns versos aí para o grande inesquecível Gildo de Freitas olha para falar em Gildo de Freitas eu canto até emocionado porque eu sinto esse homem que está sempre do meu lado cada vez que eu me aperto que me vejo apertado eu chamo Gildo de Freitas o rei do verso rimado é ele que vem e me dá a luz clara lá de cima e por isso que eu considero o Gildo da minha estima porque é o rei do estrovador teu verso é a matéria e a prima e é tu que na minha cabeça põe a luz clara da rima essa luz clara da rima para cantar para minha gente e o Gildo sempre dizia só a água de vertente que refresca o coração quando o dia está mais quente e é ele que dá o alívio para o coração de um vivente e é capaz até de curar a doença de um doente para mim o Gildo de Freitas foi o rei da trovação está agora enterrado aqui no pago de Viamão e por isso que eu considero tão sagrado esse meu chão porque o rei da trova está aqui e para ele eu estendo a mão para ele eu estendo a mão o Giba tem de ter o pedido eu costumo sempre cantar em memória do falecido por isso eu tenho alegrado nos lugares que eu tenho ido e o Gildo lá do céu creio que tem se comovido e tem também me abençoado nas letras que eu tenho escrevido e agora para encerrar os meus versos um grande sincero abraço em nome de Gildo Freitas é esse verso que eu faço a gata derrubou a mala e eu não saio do compasso vou seguindo esse meu verso sem nunca perder o traço muito bom você juntou uma coisa com a outra e foi muito bom agora deixa eu ver aqui eu não tenho alguma coisa aqui para te perguntar e eu agora a memória é fácil eu tenho que olhar aqui o que foi que eu não sei para eu não poder entender eu também vi um vídeo que você postou você colocou a música do Gildo Freitas mas em seguida depois apareceu você cantando também ficou muito bom aquela montagem que você fez ali eu não estou lembrado eu vou procurar e vou reviver eu vou postar não seria não seria aquela letra é assim que o Gildo era? isso é esse mesmo eu fiz aquela letra ali justamente por causa que deu alguns problemas que eu não sei se tu viu que os trovadores andaram falando que eu era o novo rei dos trovadores quem fala é eles porque eu nunca falei isso daí mas se eles acham eu fico grato com certeza o Gildo de Freitas para mim é o único rei sempre disse isso e admiro admiro ele como meu ídolo maior por isso que eu fiz ali admiro as criaturas humilde, pura e sincera para perverso e arrogante eu me chamo catespera tenho duas guias fortes uma mansa e outra severa pois sigo os passos do Gildo e é assim que o Gildo era algum trovador me inveja mas isso não me altera prova que estou indo bem eles dizem quem me dera quem faz verso por metade traz que o galo de ouro inteira pois sigo os passos do Gildo e é assim que o Gildo era mas isso é muito bom porque nós temos que entender hoje que cada um tem o seu espaço no seu período de tempo o nosso tempo o nosso espaço é agora uma hora nós vamos embora e o outro vão às vezes esperar o nosso trabalho e vai seguir para frente aquilo ali mas o nosso tempo vai sempre estar lembrado tem uma música que o Caipira que o Saldoso que é um carreiro ele fez que ele falou morre o homem e fica a fama e a fama vai dar trabalho então é o que acontece morre o homem e fica a fama e se a gente observar a fama do Gildo do Teixeirinho aí no Rio Grande do Sul nunca mais vai acabar porque vai sempre correr para frente você está me ouvindo bem? estou, claro mas assim falando falando ainda da fama morre o homem e fica a fama o próprio Gildo ele foi orientado por um grande homem que existiu na época que se chamava Inácio Cardoso ele era conhecido como o vovô dos trovadores em 1970 por aí se eu não estou enganado ele já tinha uns 80 anos então e ele foi o professor do Gildo de Freitas ele na época dele lá pelos anos 1920 1910 ele era considerado o maior trovador do Rio Grande daí depois surgiu o Gildo que ele ensinou e ele mesmo dizia que um verso do Gildo um verso feio do Gildo era mais bonito que um verso lindo deles e quando vê ninguém na verdade ninguém é substituível o nome do Gildo é grande e ninguém vai mudar isso o Gildo de Freitas é o rei da trova e eu sou só o galo de ouro e ninguém muda com certeza eu não sei se você conhece tem um trovador no Rio Grande do Sul eu não vi muito o trabalho dele é o Alemão Preto ele está nativo ainda gente muito boa gente muito boa de alma e coração puro é ele é trovador muito bom tem alguns vídeos aí no Facebook se tu quiser acompanhar ele agora estava numa luta com a mãezinha dele se eu não me engano ele perdeu a mãezinha dele é e e ele estava lá no grupo do jeito que o Gildo era com nós né uma pessoa demais fora de série eu acompanhei alguns trabalhos mas depois eu não vi falar mais disso estou perguntando para você se você conhecia ele conheço claro conheço 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 muito eu tenho o prazer de conhecer esse índio velho que é uma figura uma figura altameira mesmo muito bom você tem alguma música que você gostaria de cantar algum pedaço divulgar sem ser essa eu perguntei para você essa aí para mim foi vai ser o top que eu perguntei é só primeiro que eu perguntei para você tem tem sim eu nesse próximo CD eu estou lançando bastante coisa muito boa e agora tem aí a Valentino Gaúcho que é uma música que me fizeram desafio para fazer um amigo do meu trabalha na Zero Hora e ele disse para mim Uesa tu sabe porque todo paulista não gosta do Gaúcho eu digo assim olha eu já fui a São Paulo eu já fui a São Paulo desculpa e fui bem recebido lá então eu não sei disso daí do paulista não gostar do Gaúcho ele não pois tem uma rixa porque o Getúlio Vargas amarrou o pé amarrou o cavalo dele no pé da bandeira de São Paulo e eu não sabia dessa história daí eu disse mas se ele não gosta do Gaúcho eu vou me explicar o porquê da valentia do Gaúcho daí fiz deixa eu ver se eu lembro me perguntar em outro estado porque o Gaúcho é valente respondi na mesma hora Gaúcho também é gente foram questões que obrigaram nosso sangue a ser mais quente a revolta dos farrapos Getúlio também foi guapo nosso maior presidente quem conheceu o Rio Grande nos tempos de antigamente era dever do Gaúcho ter coragem e ser valente quem quiser ver um desastre é um covarde em linha de frente nessa hora que eu acho que se o Gaúcho não for macho leva ao fim tragicamente eu falo de valentia porque vive nesse meio entrei pra vida de artista deixei das brigas em rodeio mas parece que ainda escuto som de adaga e tiroteio me assusto de repente salto com o corpo pra frente abraço as armas e peleio muito bom essa moça é muito boa eu vamos torcer que ela se destaca eu acredito assim que esse próximo CD tem muita coisa boa tem histórias de amigos a história do velho Sinamão essa eu vou deixar pro pessoal escutar no CD e amigos que vieram me contaram sua história e eu fui lá e fiz coisas assim que tem gente chorando quando você lançar o CD eu vou pedir que você me mande esse CD eu vou fazer um vídeo praticamente só tocando esse CD todo e vou lançar no canal pra poder divulgar mais o trabalho de você te agradeço grandemente eu quero dizer que praticamente não que eu estou conversando com você se tornei seu fã porque vendo a sua trajetória de vida vendo o que os artistas passam para se manter ali na tradição eu praticamente eu não vou entrar em você comentou eu não vou entrar muito nisso até que eu vi os vídeos assim da aquela polêmica que saiu sobre a história de vocês de Rio de Freitas foi ali que eu comecei a observar o maior trabalho do artista porque todo artista tem algo que ele precisa segurar para poder vencer na vida justamente e quanto mais eles tentam derrubar mais eles fazem o marketing em cima da gente e as pessoas assim que nem tu se interessam em saber quem a gente é então eu até agradeço eu deixo que as línguas de trapo as bocas de gamela vão falando enquanto isso a minha caravana vai passando e a cachorrada latindo atrás é isso que é importante a gente continuar sempre humilde e pensar que quando eu conheço um criador de programa que nem tu que divulga as tradições eu não preciso que a minha carreira eu não preciso ganhar dinheiro a minha carreira já está feita as pessoas já estão me conhecendo através do teu trabalho que tu está fazendo entende? então é dessas parcerias que a gente precisa eu não preciso ir no festival ganhar troféu eu não preciso de dinheiro eu preciso estar com meus amigos estar cantando divulgando meu trabalho enquanto as pessoas estiverem me conhecendo eu estou feliz tenho lugar para ir e se eu precisar de alguém tenho alguém para contar eu queria muito um cavalo ganhei um cavalo eu queria muito uma gaita ganhei uma gaita então eu não preciso de mais nada a minha vida graças a Deus é rodeada de amigos e graças a Deus do meu trabalho e esse dom divino que eu recebi e que eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado acredito que tenha muita gente melhor ainda nesse mundo que vai aparecer e eu quero incentivar essa juventude que continue assim a fazer isso daí porque quanto mais trovador o Rio Grande tiver daqui a pouco vai voltar aquele tempo de antigamente quem sabe fizemos até um rodeio coringa com o Giba ser o apresentador aí vai ser vai ser muito difícil eu daqui de longe eu ir para ir apresentar o rodeio mas nada é impossível nada é impossível sonhando mas o Galo de Ouro eu fico feliz de eu ver pessoas novas como você eu sempre digo nos meus amigos que eu sou eu digo eu sou muito índio conversa diariamente com eles assim que eu preciso é o Turco Chaves um rapaz novo também muito bom na prova tem o o o o Jardizinho que ele é ele é eu soube de Bombril o homem faz de tudo porque a vida é canta muita prova faz muitas coisas apresenta é se tornou igual a contor junto com o tio dele então veja agora o bugio novo se não me engano vai fazer que você tornou 17 anos também então o bugio novo vai ser uma revelação muito grande então não vai a tradição não vai morrer e não vai mesmo porque vocês todos estão levando ela pra frente é verdade quantos gaúchos velhos o provador já foi embora e vocês estão segurando essa bandeira para manter a tradição para frente essa bandeira que essa bandeira que tu fala é é uma é uma bandeira que o Gildo deixou e eu costumo dizer assim o Gildo foi um cara que ele não é que nem diz a filha dele meu pai não ganhou coroa não sei que coroa é essa que tanto falam porque meu pai não ganhou coroa coroa do meu pai era o povo foi né então eu estou para te dizer uma coisa Giba eu sigo o espaço do Gildo e é assim que o Gildo era como diz a minha música e a minha bandeira é o povo eu não não me preocupo com esse negócio enquanto eles estão falando aí que eu quero ser o rei dos trovadores se o povo falar isso daí eu até acredito agora se os ciumentos falarem é porque é bobagem né então eu estou fazendo a minha parte aqui pela trova pela tradição e acredito que os colegas deviam se ajudar devia ter menos menos intriga menos falação e os colegas se ajudarem eu gosto muito assim de convidar alguém para fazer um show meu compadre meus gaiteiros que tocam comigo são testemunha eu várias vezes desci do palco sem sem nada porque eu dividi entre meus músicos e para mim eu sei que eles vão estar sempre disponíveis para tocar para mim se eu puder ajudar eles que daqui a pouco tem uma situação financeira mais difícil eu sou sozinho canto porque gosto trovo porque gosto consigo me manter então a minha vida graças a Deus eu acredito que é um jardim de flores com certeza mas meu amigo então chegando ao final de nosso bate-papo quando o bate-papo é gostoso o tempo voa rapidamente mas eu gostaria que você fizesse conversa agradecer a nossa entrevista e e já agradeço você pela atenção pela terminada essa oportunidade para mim é uma honra estar conversando com o Galo de Ouro eu não quero dizer para todo mundo escutar que eu me tornei um fã de você porque pela sua humildade pelo seu jeito de trabalhar eu quero dizer para você que para mim não importa o que acontece se a pessoa é polêmico ou não que polêmico todos nós somos polêmicos é só pisar no nosso caluzinho líquido nós temos que nos defender justamente e a polêmica eles levantam a polêmica quando o pessoal levanta uma polêmica sobre a gente a gente infelizmente se torna uma polêmica e eu sou escorpiano eu não consigo eu não consigo receber uma algo assim que seja ruim sem devolver então eu vou fazer esses versinhos como tu pediu e já te agradecendo imensamente imensamente o teu trabalho que tu faz não só por mim mas por todos os artistas essa entrevista que tu fez aqui hoje é uma que tu já vem fazendo que eu já tenho acompanhado e eu fico muito feliz de tu ter me convidado eu hoje em dia não sou não sou artista nem coloquei a ligada de ouro eu botei o Wesley ali na entrada do vídeo porque eu já sou teu amigo que já tá ali falando comigo no AXS há um tempo e já tô te devendo essa entrevista há um tempo também a internet tava meio ruim aqui eu digo assim não hoje eu vou ajeitar pra nós fazer uma entrevista com o Giba peguei até o outro agora que deixei curtido então tá Giba um abraço forte parceiro porque tu é analista por isso que tu me escolheu por ser um repentista pra participar do teu programa pra mim tu é um artista pra mim tu é um artista porque gosta do repente tu sempre faz transmissão pra alegrar toda a gente e tu pode crer amigo que vai deixar o povo contente com essa tua entrevista que fizeste abertamente pra divulgar para o povo os que estão atrás os que estão na frente e tu pode me convidar porque eu volto novamente é o dia que tu quiser não tem dia não tem hora receba esse forte abraço que eu te transmito agora dentro do meu coração é onde o Giba mora e por isso é que eu te transmito todo o bem agora pra transmitir toda a alegria e botar a tristeza pra fora o Giba meu companheiro te deixa um aperto de mão vai um abraço apertado de um gaúcho de via mão quando tu quiser vem na minha casa porque aqui tem chimarrão e pra mim te receber recebo com satisfação vem aqui conhecer o rancho também conhecer meu chão e conhecer também nossa cultura e mais perto a tradição tu já faz pela tradição e todo mundo reconhece pode crer a nossa amizade cada vez mais ela cresce se alguém fala mal de mim é porque não me conhece e também falar mal do Giba esse homem não merece porque contigo na tradição ela só mais enriquece um abraço um abraço pra você e quero dizer pra você ainda quando você gravou eu gostaria de fazer uma outra entrevista pra não falar desse trabalho com certeza com certeza e pra mim vai ser um prazer divulgar contigo um abraço pra você e sucesso aí no Rio Grande fica na paz de Deus meu irmão grande abraço e aí e aí